Charles perde a bola, vem Palmeiras, Viola, vai para a boca do gol, pintou, Sérgio saiu, é gol do Palmeiras, gol do Palmeiras, Viola, Viola na marca de 41 neste primeiro tempo, uma vacilada do Charles Guerreiro, perdeu a bola, Almir rolou, desceu Viola, fez a finta no zagueirão, Sérgio saiu e cutucou a bola e entrou, o Liga tentou tirar, não deu a bola, foi para o Barbante, Viola, Viola, sete a camisa dele, mais o primeiro gol do jogo na marca de 41, Palmeiras 1, Inter 0, o detalhe do gol verde aqui no Limeirão, Guina. O detalhe do gol do Palmeiras foi realmente o que você disse, infelizmente o Charles acabou bobeando na jogada, pede desculpas aos companheiros, Almir acabou tocando a bola para o Viola, que não teve outra alternativa a não ser meter para o gol, fazendo 1 a 0 Palmeiras na frente. Descarrega para o campeonato, que deu sorte, sobrou com o Marquinhos para a Viola, Marquinhos desceu sozinho, Viola vai rolar, vai pintar o gol, Viola tentou do outro lado para o Rincón, bateu, vai gol. Gol do Palmeiras, Rincón, número 11, que jogada do Viola, ele desceu todo mundo esperando o passe dele para o Marquinhos, ele inverteu, Rincón passava do seu lado esquerdo, a bola chegou para o Rincón com a categoria que Deus lhe deu, ele olhou, Sérgio no meio do gol, ele cutucou, empurrou a bola no canto, a bola não chegou na rede do fundo, parou na rede lateral, do gol do time da Inter, Rincón na marca dos 36, Palmeiras 2, Inter 0, 41 e meio, escateia o batido, Bracanel Júnior virou para o gol, gol! E aí, tá aí, Inter! Que bonito é! Beto! As bandeiras tremulando, as torcidas perilhando, tem a gente balançar! Esse canteio batido, o Daniel Júnior recuperou a posse na pequena área, todo mundo ficou esperando, ele girou, bateu o balinho entrando, a zaga tirou! Me pareceu, fechou, Hélio Batista, cutucou para o barabante e a bola entrou! Na marca dos 42 minutos, a etapa final diminui o time da Inter! Esse canteio batido, na direita, bola cruzada com o perigo para a boca no gol! Inter! Daniel Júnior, Daniel Júnior, na marca dos 53 minutos deste segundo tempo, empata o jogo! O cruzamento bonito da direita, a torcida do Leão cresceu e empurrou o time, queria a bola na boca do gol e havia razão! A bola chegou e o time do Leão empatou o jogo! 52 minutos, a etapa final, Daniel Júnior! Seis é o número da camisa dele, agora tudo igual! Inter 2, Palmeiras 2, Guinar! É o número da camisa dele, agora! Com o projeto do Leão! O trabalho do Leão! O jogo do Leão é um ano que derrubou e áudio do link do Leão! Muito melhor! O processo do Leão 어�ор Naj investmenthill!